Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Quer dizer, Paulo, mesmo com a sua curta permanência em Tessalônica, ele costumava falar essas coisas sobre a vinda do Senhor, alertando o povo, não é isso? E agora sabeis o que o detém. Detém quem? Detém o homem da iniquidade. O que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Quer dizer, o surgimento do anticristo, o surgimento do homem da iniquidade, ainda não pode acontecer porque tem alguma coisa que o detém, que o impede, que o segura. Mas aqui Paulo fala como se os tessalonicenses entendessem. Ele diz assim, e agora sabeis o que o detém. Quer dizer, os tessalonicenses sabiam o que o detinha. E o versículo 7 diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então tem alguma coisa que o detém, mas o mistério da iniquidade já está operando para tirar esse impedimento para o surgimento do homem da iniquidade. O que está detendo o surgimento do anticristo? O que está detendo o surgimento do homem da iniquidade? Essa é uma grande pergunta. Todos os estudiosos da Bíblia sabem que não existe um consenso sobre essa explicação. Os biblistas e todo mundo, até nossos dias, ainda não chegaram a uma definição unânime sobre o que Paulo desejava comunicar com a expressão grega, o que o detém, o que o está detendo. Então, é um mistério que poucos sabem, ou talvez até hoje ninguém sabe definitivamente o que detém esse homem da iniquidade. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois Deus desmanda a operação do erro para darem crédito à mentira. Será revelado o iníquo, o iníquo, o iníquo é anomos, a iniquidade em grego é anomia, é destituição da lei, sem lei. E anomo é alguém totalmente sem lei, alguém que não se restringe pela lei. O que realmente amarra, o que realmente detém, são algemas contra o surgimento do iníquo, do anomos, é a própria lei. É a própria lei. Claro que essa lei veio da palavra de Deus. Mas, a palavra de Deus, como nós entendemos, ela é principalmente, tem sua eficácia na igreja. Mas, o que isso tem a ver com a sociedade? Então, o homem da iniquidade não pode aparecer porque a lei ainda o amarra. A lei ainda é um laço que o segura, que o impede de aparecer. Então, o mistério da iniquidade trabalha no sentido de liberar a lei. Liberar o homem, a humanidade, de todas as amarras da lei. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Queridos irmãos, isso se refere àquilo que nós lemos. Por que os gentios, as nações, se enfurecem? Se enfurecem como? Se enfurecem contra Deus. Se enfurecem contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo que as nações ficam amarradas por causa de Deus. Então, essa é a fúria, essa é o ódio das nações que são governadas pelo anticristo. Que serão governadas pelo anticristo. Mas, hoje, já está se trabalhando nisso. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor Jeová, Javé, e contra o seu ungido. Então, os reis da terra se rebelam. Isso é apostasia, apostasia, rebelião. Essa rebelião é para quê? É a rebelião dos reis da terra, rebelião dos príncipes que conspiram contra Deus e contra Cristo. Mas, essa rebelião é por causa de quê? O que eles querem? O que as nações querem? As que são regidas por Satanás. Versículo 3, irmãos, é o segredo de tudo. Versículo 3 diz assim, Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, tem alguma coisa ainda que serve de laços? Que as nações que seguem a Satanás, querem e seguirão a anticristo, querem se libertar. E ainda tem algemas que essas nações que seguem a Satanás, querem sacudir deles. Quer dizer, eles não querem nenhuma restrição da parte de Deus, nenhuma restrição da parte da lei de Deus, nenhuma restrição da parte da palavra de Deus. Queira ou não queira, mesmo uma nação totalmente, que não crê em Deus, uma nação não cristã. Mas, todas as nações, de uma forma ou de outra, estão amarradas com relação a Deus, com relação a lei de Deus. Por exemplo, de um lado, eu falei que a desconexão do homem aconteceu no Jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva e transgrediu contra a palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem do mal, buscando uma outra conexão que lhe dá a capacidade de escolher o bem e o mal, que não seja Deus, e isso desconectou o homem de Deus. Todavia, Deus, por amor à igreja, ou por amor à humanidade, Deus não deixou o homem totalmente solto, totalmente à sua própria sorte. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios não têm a lei mosaica, procedem, por natureza, de conformidade com a lei, com a lei mosaica. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. E onde está essa lei? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Essa lei já está na própria natureza humana, quando Deus criou o homem. Então, o homem criado por Deus, ele já tem a lei de Deus nele, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, Deus ainda preservou, mesmo esse homem caído, esse homem pecador. Deus ainda confia em, ainda que tenuemente, o efeito da lei de Deus, da natureza de Deus, quando criou o homem. Por isso que a nossa consciência nos acusa quando a gente faz alguma coisa errada. Quando você, pela primeira vez, rouba alguma coisa, a sua consciência acusa. A não ser que você insista em praticar esse pecado, e com o tempo, essa consciência será cauterizada, se tornará insensível de tanto você não ouvir a sua consciência. Portanto, irmãos, Deus ainda deixou o homem, ainda que o homem não judeu, não somos judeus, mas Deus ainda deixou no nosso homem uma consciência que age de acordo com a lei de Deus, sabe, de certa forma, o que é certo ou o que é errado. Mas, o anticristo, Satanás, ele quer derrubar isso, porque isso restringe ainda o homem na aceitação da vinda do homem da iniquidade. Portanto, o que detém o surgimento do homem da iniquidade é a lei. Mas o que mais preocupa, eu creio, para o surgimento do homem de Cristo, que ele pretende se desamarrar de todas as leis que o impede de atuar livremente, queridos irmãos, é principalmente as leis morais, as leis da ética, dos costumes da família, e principalmente com a relação a Deus. Não existe a verdade única nesse universo. Eles estão tentando derrubar tudo isso, tirar o homem da dependência desse Deus único. Esse é o trabalho que já estão fazendo. E o... ... ... ... Obrigado.